Mensagem 28 do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, denominada Lições do Momento, capítulo 5, item 4. Deus é amor invariável e o amor desafivela os grilhões do Espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se desenvolta dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção, sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever, na conduta digna. Identifique na dificuldade o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro do incitamento à perseverança na boa intenção, e vendo na tibiez de quantos emergiram na invigilância o exemplo indelével daquilo que não deve ser feito. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, a alegria pura viseja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça das emulações acirradas, e a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas, a lhe doarem o estímulo e a consolação. O entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente, através das lides variadas de cada instante. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa nos livre caminho a sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é preciso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Faça, pois, do momento que transcorre, a lição recolhida para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes, em 24 horas, você é requisitado a auxiliar os semelhantes e não regateie cooperação. Na oficina de trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. Na via pública, esbarram-lhe o passo, companheiros que vão e vêm, buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. No recesso do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença, em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura. Na conversação comum, requisições ostensivas auscultam-lhe a disposição de estender conhecimento e virtude na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afora, variejados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiarem a eficiência e a vigilância, tais como a necessidade interior, estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe a atenção, ou o noticiário intranquilo que a imprensa propala. Por ex-inoperante, a utopia é igual a qualquer outra, e em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a inconveniência. Não menospreze, sim, a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre-arbítrio. André Luiz A CIDADE NO BRASIL Obrigado.